Louvor no céu altíssimo, Rosana o rei vivente, Ao forte olivo quente, Bendito Redentor. Glória, glória ao verbo santo, Ao amor da fé potente, Vem vida só do crente. Em Jesus o salvo aluno, O justo e potentíssimo O céu nos foi mandado, Informa-lhe o servo, Ao pai obedeceu. Humilhou-se até a morte, Foi por Deus ressuscitado, Jesus por nós amado, E em paz nos concedeu. Aqui no mundo do amor, Jesus é nossa glória, E firme fortaleza, É nosso salvador, Só por ele nós vencemos, Ele alcançou vitória, Cantemos sempre glória, Ao divino reivindor. Amém. 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 Amém.